Quando os teus olhos Quando os meus lábios tocaram os teus Quase morri de prazer A gente se amou com ternura Foi paixão, foi loucura Eu e você Mas pra viver um grande amor Tem que saber conciliar os costumes E tem que acreditar no amor E esquecer o ciúme Fiz meu ninho no seu coração E preciso que você me entenda Você sabe que eu te amo demais Mas por favor não me prega Fiz meu ninho no seu coração E por isso não controle meus passos Você sabe que eu vou por aí Mas volto pros teus braços Mas pra viver um grande amor Tem que saber conciliar os costumes E tem que acreditar no amor E esquecer o ciúme Fiz meu ninho no seu coração E preciso que você me entenda Você sabe que eu te amo demais Você sabe que eu vou por aí Mas volto pros teus braços Fiz meu ninho no seu coração E preciso que você me entenda Você sabe que eu te amo demais Mas por favor não me prenda Fiz meu ninho no seu coração Fiz meu ninho no seu coração E por isso não controle meu